Não é a primeira vez que isso acontece A Polícia Militar de Alto Garças recebeu um chamado na madrugada desta quinta-feira onde a vítima informava que estava sendo agredida pelo seu companheiro O agressor já possui duas condenações A Polícia Militar, ontem por volta das 1h20 da manhã em rondas com patrulhamento ordinário, patrulhamento da jornada extra estava em duas guarnições avistou um indivíduo, foi feita a abordagem foi checado mesmo, ele estava em regime condicional Ele é usuário de droga, ele já era acostumado a praticar furtos no município e foi orientado ele a retornar para casa Diante dessa situação, por volta das 2h17 da manhã a esposa dele ligou para a guarnição informando que ele havia agredido Chegamos no local, a esposa estava com uma mordida estava com escoriações na cabeça e ele evadiu do local Posteriormente, nós saímos em rondas novamente ele retornou à residência, agrediu-a novamente e nessa situação, nesse intervalo de tempo conduzimos a vítima para a delegacia para registro, lavratura do boletim de ocorrência e uma guarnição deslocou para a delegacia e a outra ficou em rondas Após as rondas, o suspeito foi localizado e encaminhado para a delegacia de polícia civil do município para as medidas que o caso requer O mesmo já possui uma extensa ficha criminal Ele se encontrava preso, vai regredindo na pena Mas ele já é conhecido, esse indivíduo aí o vulgo fica fio daqui no município Ele vivia furtando fios entrando em residência, furtando os eletrodomésticos da residência Mas ele foi contido mais uma vez e foi entregue na Polícia Judiciária Civil para as providências O que é isso?